Tem esse negócio aqui que eu vou usar para dar um swingzinho legal, beleza? Aqui, eu posso usar agora, como eu deixei na mesma configuração, galera, aqui, eu vim aqui no envelope e deixei somente o hold. O que que acontece quando eu faço isso? Eu tenho a opção agora de justamente deixar o tempo que eu bem preferi aqui, pega a visão. Então, se eu quiser ele mais curto assim, eu deixo assim, se eu quiser que ele é longa, eu deixo assim, então é da hora quando você tem essa opção de você poder controlar a partir do piano roll. Então, o que que eu vou fazer aqui, mano? Então, o que eu vou fazer aqui? Então, o que eu vou fazer aqui? Obrigado.